A RS-020 continua trancada devido às rachaduras na pista entre os quilômetros 54 e 58 em Taquaro, próximo à igrejinha. As rachaduras surgiram em julho, após as chuvaradas. Desde então, motoristas não podem passar pelo local. Na RS-020, os veículos leves que desejam ir para São Francisco de Paula, eles deverão ir pela RS-115 e acessar a estrada Lajeadinho, que é uma estrada asfaltada. Lá eles vão conseguir passar e acessar no quilômetro 57, novamente, a RS-020 e vão poder deslocar normalmente até São Francisco de Paula. Veículos pesados, caminhões, ônibus, esses veículos deverão ir pela RS-115 até Gramado e, em Gramado, eles deverão acessar a RS-235 em direção a São Francisco de Paula. De acordo com o Dyer, a obra está sendo orçada, mas antes disso, precisa-se concluir a atualização dos valores da tabela do departamento. Não há data de início para a obra. Depois de começado, o conserto deve levar em torno de 20 dias, podendo variar conforme as condições climáticas. Música